O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? O que é que a gente é por aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL